Música Essa parceria se concretizou com essa vinda dos músicos de Saint-Julien, um concerto realmente maravilhoso de música barroca do século XVIII. É muito importante essa troca cultural, essa troca musical com outro tipo de música de uma outra época. Eu sou cravista, então adoro música francesa, achei muito bonito. Me senti como se eu estivesse realmente na época da Renascença. Uma sutileza sonora que a gente também não tem muita oportunidade de escutar. Eu achei que esse espetáculo foi uma preciosidade, viu? Uma orquestra com instrumentos que eu não conhecia ainda. De um momento por outro você começa também a sentir vontade até de dançar. Música Então, foi um grande prazer, porque o acústico da sala é absolutamente perfeita. Os instrumentos sonem bem, estamos inspirados por uma tala acústica, uma tala arquitectura, e é muito inspirado. Música O público é muito ouvido, muito positivo e muito curioso, então foi sempre um prazer de jogar durante essa turnê. Os franceses são muito interessados por o Brasil, então os contos de escutar são extremamente importantes. Então, mais o clima, o sorriso das pessoas, nós começamos com excelentes ideias, e nós gostamos muito de voltar ao Brasil. Música 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 Música